e fala pessoal beleza a gravação hoje pessoal é aqui nesse local como vocês estão observando aqui é nesse enorme galpão aqui ó que vocês estão vendo aí certo olha que isso aqui é a entrada e esse galpão aqui pessoal está completamente abandonado olha só estacionamento largado aqui do lado esquerdo então tudo largado aqui ó isso aqui pessoal muitos anos atrás essa aqui era uma era uma fábrica de cigarro vamos prosseguir aqui em frente para me mostrar para vocês aqui como é que tá a situação nesse prédio aqui pessoal não vou falar o nome da empresa e não tem nenhum local que é tá porque isso aqui está na está no poder judiciário isso aqui né está na justiça observa aí a entrada tá vendo aí vou puxar o zoom aqui para vocês ver olha só eu nem importa tem mais essa tubulação aí ó esse canal já tá solto tem lado já meio enferrujando e olha só a tubulação aqui ó também essa parte aqui ó já soltou essa outra de baixo já caiu então isso aqui pessoal tá completamente abandonado isso aqui na época pessoal esse empresário aqui dessa fábrica de cigarro essa essa empresa ela foi fechada por sonegação de imposto tá e o que acontece não só o empresário foi aqui prejudicado tendo a sua empresa fechada né porque ele só negou imposto então isso é crime mas o problema maior pessoal são os funcionários observa aí ó a caixa de água aí ó que é enorme então então o prejudicado nessa história são os funcionários porque os funcionários pessoal até hoje a informação que eu tenho é que não receberam os seus direitos trabalhistas tá então olha só a caixa d'água aí ó eu vou tomar cuidado aqui para mim não colidir com ela olha só eu vou vou dar a volta nesse galpão aqui por eu tô lá embaixo pessoal na ianguera lá embaixo tá a volta aqui olha só o telhado aqui enferrujado então como eu tava falando pessoal o empresário ele teve a sua empresa fechada mas mais prejudicados são os funcionários porque até hoje não receberam como falei os seus direitos trabalhistas e e deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu dar a volta aqui e e e e e e e e olha só a situação do telhado aqui ó então pessoal esse prédio aqui com certeza está sendo leiloado errado tá agora eu pergunto quem vai leiloar isso aqui quem que vai comprar isso aqui porque pessoal lá a reforma de um e e e a reforma pessoal de um de um enorme galpão desse aqui talvez seja muito pior do que o cara derrubar e construir outro bom então vai ser difícil alguém comprar isso aqui né mesmo através do leilão mesmo sendo barato vai ser difícil de vender da pessoa comprar né além do a isso aqui ele do a e nessa história quem sai como falei os prejudicados são os funcionários olha só essa parte da turbulação aqui ó também já está desconectada nem se onde é que tá a outra parte olha só aqui o telhado aqui pessoal completamente enferrujado tá vendo deixa eu mostrar aqui com vocês olha só situação isso aqui pessoal então o que acontece pessoal se alguém não leiloar isso aqui o mais rápido possível o que vai acontecer os funcionários não vai ser serem pagos e vai continuar nessa nessa espera aí de receber os seus direitos né olha só aqui ó isso aqui nem nem janela tem mais aqui ó tá vendo olha só completamente largado isso aqui o que que é isso aqui eu acho que isso aqui faz parte da turbulação tá vendo aquela parte bem enorme no início do vídeo que tava mostrando isso aqui pessoal isso aqui é um é um é um condomínio tá então imagina se isso aqui não fosse um condomínio olha só a parte da turbulação já caindo aí ó imagina isso aqui não fosse um condomínio pessoal que o condomínio tem portaria tem os vigia que toma conta então aqui ninguém entra aqui a não ser funcionário das empresas que tem aqui e se não isso aqui pessoal se não fosse um condomínio isso aqui já tinha se divadido já tinha já tinha acabado de cair isso aqui pessoal olha só aqui olha só deixa eu dar um giro aqui olha o tamanho desse calvão então aqui pra dar um ó ó ó ó ó ó ó ó ó Se inscreva no canal Achei um pouquinho aqui mais pra cima Olha só, essa espécie de canaleta já saiu do local Olha só o buraco lá Aqui tá chovendo dentro pessoal Com certeza Mas é isso aí pessoal Eu convido vocês a se inscreverem no canal Dá aquela força Ativa o sininho aí pra vocês receberem as notificações Forte abraço pessoal Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau